Ambientes limpos e perfumados impactam diretamente na satisfação dos clientes. Por isso, eliminar maus odores como tabaco, mofo e urina é essencial. Fresh Air age rapidamente sobre as moléculas causadoras de maus odores, neutralizando-as e deixando agradável fragrância no ambiente. Fresh Air possui laudos que comprovam sua eficácia contra os principais odores encontrados em ambientes com grande fluxo de pessoas. Fresh Air é formulado com fragrâncias de alta fixação que se mantém por um longo período após sua aplicação, deixando o ambiente com agradável perfume, garantindo a sensação de limpeza e bem-estar aos usuários. Spartan, mudando a cultura, simplificando a limpeza.